Música Estamos de volta com o seu Jornal Cidade, diretamente dos estúdios da Web TV Cidade Janaúba. Gostaria muito de agradecer a você que vem nos dando essa vasta audiência todas as terças e quintas-feiras no nosso Jornal Cidade. Se você perdeu o bloco anterior, pode ficar muito tranquilo. Nós teremos reprise do nosso jornal hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18h. Mas repito a você, meu amigo, que só estamos ao vivo no Facebook agora às 18h. Para você acompanhar toda a nossa programação em Full HD e as nossas reprises, você tem que baixar o nosso aplicativo no Play Store, no Web TV Cidade Janaúba, que é totalmente gratuito e trazendo para você sempre muitas e muitas novidades, tá ok? Deixa eu falar com você, meu amigo e minha amiga. Vocês procuram um escritório de contabilidade com profissionais com foco na gestão? Eu falo da Veloso Contabilidade. Coloca na tela, diretor. Veloso Contabilidade. Profissionais com foco na gestão. Contabilidade em geral e consultoria para entidades públicas e privadas. Aqui na Contabilidade Veloso tem sempre um profissional capacitado para atendê-lo. A confiança é o início de tudo. Marque um horário conosco. Veloso Contabilidade. Profissionais com foco na gestão. Avenida Brasil 785 em Janaúba. Se vocês procuram profissionais altamente qualificados e com foco na gestão, eu falo da Veloso Contabilidade, nossa parceira aqui da Web TV Cidade Janaúba, tá ok? Vamos falar da Força-Tarefa nas escolas? Aconteceu aqui no município de Janaúba uma entrevista coletiva entre as Forças de Segurança e a Superintendência Regional de Ensino, onde discutiu sobre a tranquilidade dos alunos, pais e também para os professores. E nós da Web TV Cidade Janaúba estávamos lá e vamos trazer tudo o que aconteceu para você. Agora com o melhor diretor do Norte de Minas na tela. A preocupação da violência nas escolas foi tema de uma entrevista coletiva, nessa quarta-feira, dia 19 de abril, na Superintendência de Ensino de Janaúba, no Norte de Minas. Participaram da coletiva a Superintendente de Ensino, Veracy Giacomi, representando o 51º Batalhão de Janaúba, o Subcomandante Major Rondinelli, o Delegado Regional, Dr. Ricardo Amaral, o Vereador Sargento Almir, Presidente da Frente Parlamentar de Segurança da Câmara Municipal e a Imprensa Local. O objetivo principal dessa Força-Tarefa é assegurar a tranquilidade nas salas de aulas e nas dependências das escolas. Segundo a Superintendente de Ensino, Veracy Giacomi, várias ações estão sendo promovidas dentro da escola, com os profissionais e alunos. A Secretaria teve a preocupação de traçar algumas ações, como, por exemplo, uma cartilha, um protocolo. Essa cartilha tem várias ações pedagógicas, que vão ser desenvolvidas dentro das escolas. Além dessas ações da cartilha, que a Secretaria construiu e encaminhou para a Superintendência, para todas as escolas, as escolas também foram orientadas com ações que ela mesma conduziu e fez dentro das escolas. Nós vamos ter, assim, algumas escolas com palestras, com reflexões, atividades que envolvam o aluno na questão da tranquilidade, da paz dentro da escola, do amor um pelo outro, que isso vem perdendo dentro das famílias, e às vezes isso chega até a nossa escola. Então nós precisamos resgatar essas situações com os nossos alunos. De acordo com a Polícia Militar do 51º Batalhão de Janaúba, todo o efetivo da Polícia Militar foi convocado para trabalhar nessa quinta-feira, com o objetivo de levar segurança a toda a comunidade escolar, pais e alunos. Em algumas escolas, a polícia ficará de plantão na porta durante as aulas. Essas ações preventivas e rotineiras acontecem em todas as escolas, orientações aos alunos, professores e funcionários, para manter a ordem e a paz nas escolas, após a onda de notícias falsas que vem causando pânico entre pais e alunos. A Polícia Militar lançou desde segunda-feira passada a operação de proteção escolar, essa operação continua, onde teremos todo o nosso efetivo administrativo, todo o efetivo da Polícia Militar estará disponível para essas ações. folgas foram caçadas e todos os policiais estarão nas escolas garantindo a segurança da comunidade escolar. Então é extremamente importante a conjugação dos esforços, a união dos órgãos, para que possamos estar atuando, garantindo a segurança e dando a prevenção necessária a todas as escolas, esse ambiente escolar possa ter sua segurança, principalmente sensação de segurança para a nossa comunidade escolar. Qual a mensagem que você tem para essas pessoas que propagam o fake news, principalmente das escolas? Olha, a mensagem é de que a pessoa de bem vai prevalecer e que essas mensagens não devem ser propagadas. A Polícia Civil está atenta, a Polícia Militar também está atenta e, em conjunto, nós vamos atuar para reprimir, se necessário, esses envios de mensagens indevidas. O vereador Sargento Almir é presidente da Frente de Segurança na Câmara Municipal e ainda tem uma vasta experiência dentro das escolas, pois atuou vários anos no PROERDE. Tudo aquilo que vem para agregar, principalmente num momento como esse, é importantíssimo, porque a gente vê que, por mais que sejam adotadas providências, com relação a essa questão de combater a violência no ambiente escolar, é importante também que, no paralelo, a gente trace metas para que a gente possa, de fato, ter uma intervenção no ambiente escolar, de forma técnica, de maneira que possamos trazer resultados e, de fato, continuar cultuando a cultura de paz no ambiente escolar. Às vezes, vincula alguns noticiários, algumas mensagens, e as pessoas, vivendo um clima de medo, acabam replicando essas mensagens sem pensar no conteúdo, apenas disseminando. Então, a mensagem que a gente deixa é que continue confiando nas forças de segurança e que cada um, Zé Moreira, de fato, faça, cumpra com o seu papel. Como eu sempre falo, e acaba sendo rotineiro, a segurança pública, ela tem que ter a participação de toda a população. Após as autoridades que compõem a mesa apresentarem o protocolo de segurança nas escolas, foi aberto para a imprensa local fazerem perguntas. As aulas nessa quinta-feira, dia 20, transcorreram normal e com tranquilidade. Mas o que podemos perceber é que alguns pais não mandaram seus filhos para a escola. E que eles podem ficar tranquilos, né? Mandem seus filhos para a escola. E essas ações vão continuar para que as pessoas tenham mais paz, mais amor e mais tranquilidade na escola. Bacana demais, hein, pessoal? É importantíssimo essa reunião aí, ampliada entre as forças de segurança, a superintendência aí também, e todo o trabalho social. Isso é importantíssimo, porque a gente sabe que nós estamos vivendo aí num tempo muito ruim de muitos fake news nas redes sociais, onde está atormentando com medo aí não só os alunos, mas os pais dos alunos também. Hoje, graças a Deus aí, com o retorno das aulas, foi tranquilidade, né? Vocês puderam acompanhar conosco aqui na Web TV Cidade de Anaúba, trazendo tudo para você. O que a gente torce que continue dessa forma. E, ó, vocês viram o alerta aí do delegado regional, pessoal? Fake news é crime e você até mesmo transmitir. Vamos parar com isso, vamos ter calma, vamos ter cautela que os nossos alunos precisam de educação e precisam de estudar. E os pais, não vamos ter medo não, vamos levar nossos alunos para a escola e vamos deixar aí Deus estar olhando por todos nós, tá ok? Pessoal, na volta do intervalo, nós vamos lá para a porteirinha, nós vamos falar do agente Mirim, é isso mesmo, uma parceria entre a prefeitura e a polícia militar. Mas antes disso, eu vou lhe só trocar a água da caneca. Voltamos já já com o seu Jornal Cidade. Música 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 Obrigado.